Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal hoje um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por um Natal hoje um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal Por um Natal luz um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por um Natal Por um Natal lindo pro meu coração Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Bom Natal Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero ano Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas For the butter of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas For the butter of my heart Feliz Navidad Feliz Natal Feliz Natal E que Deus reguarde Prospero ano e felicidade Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E que Deus reguarde Prospero ano e felicidade Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E que Deus reguarde Feliz Natal 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 Feliz Natal